Boa tarde, estamos de volta com a cobertura das eleições neste segundo turno. Eleições que seguem com tranquilidade nos 853 municípios de Minas Gerais. Pela manhã, 24 urnas eletrônicas foram substituídas por outras, uma delas aqui na cidade de Divinópolis. Nas primeiras horas de votação, foram registradas apenas 4 ocorrências policiais sem prisões. Em Minas Gerais, são 351 zonas eleitorais, 10.078 locais de votação e 45.762 sessões eleitorais. Eu vou conversar ao vivo agora com o repórter Luciano Eurides, que está na redação da Rádio Minas e tem informações sobre esse dia de votação em Divinópolis e em toda a região. Boa tarde, Luciano. Muito boa tarde, Flaviano. Boa tarde, você ligado na Rádio Minas e também na TV Candidés, juntos nessa cobertura do dia de votação. Olha, acidente envolvendo um veículo de Divinópolis. Na manhã de hoje, na BR-381, entre Ravena e Sabará, houve esse acidente com duas vítimas. Uma criança do sexo feminino, tem 28 anos e uma criança do sexo masculino e com trauma crânio encefálico foi levado para o Hospital Risoleta Neves, em Belo Horizonte. Um veículo é um Siena, placas HMR 2856 da cidade de Divinópolis. E aguardamos mais informações do hospital com relação a estes feridos. Tivemos também aí uma prisão de uma mulher de 30 anos de idade. Aconteceu no presídio de Floramar. Ela foi visitar o marido e tinha aí drogas escondidas dentro do próprio corpo. Durante a invenção, essas drogas foram encontradas e ela foi levada para a delegacia de polícia de Divinópolis. Também tivemos a apreensão de drogas no bairro Catalão. Um mandado aí de busca e apreensão já havia sido despedido contra um menor de 17 anos. Na casa da família foi encontrado um cano PVC em cima de uma prateleira. Havia três papelotes de cocaína, vários saquinhos, uma balança de precisão e material para desdobramento de cocaína e uma colher, provavelmente, para medir drogas. Portanto, o trabalho da Polícia Militar, além de guardar os locais de votação, não param neste domingo de eleições da Rádio Minas, falou o repórter Luciano Euridius. Muito obrigado, Luciano, pelas informações. E permanece na Escola Estadual Martins Ciprieno, um dos principais colégios eleitorais de Divinópolis, a repórter Ana Cecília Moura, que traz agora mais informações ao vivo ao telespectador. Boa tarde, Ana Cecília. Uma urna eletrônica e 12 mesários precisaram ser trocados na manhã deste domingo na cidade de Divinópolis. Os mesários alegaram problemas de saúde. Apenas um apresentou atestado até o momento. Os outros não se justificaram até agora. Os mesários convocados têm até 30 dias para apresentarem a justificativa. Caso contrário, podem ser multados pela Justiça Eleitoral. Ana Cecília Moura, para a TV Candideza. Depois de conversar com a Ana Cecília, eu vou ao vivo à redação de jornalismo da TV Candideza, onde está a repórter Giovanna Brits e tem mais informações sobre este detalhe citado agora há pouco por Ana Cecília. Boa tarde, Giovanna. Boa tarde, Flaviano. Nesse segundo turno, os cartórios eleitorais registraram a ausência de 12 mesários que precisaram ser substituídos. É importante a gente lembrar que o mesário que foi convocado e não compareceu tem até 30 dias após o pleito para justificar a ausência. Aquele que não justificar pode responder por descumprimento de ordem judicial com pena de multa. É com você, Flaviano. Obrigado, Giovanna. Fique na programação da TV Candideza. Em instantes estaremos de volta com mais informações sobre as eleições 2014. Não saia daí.